E olha, ontem o grupo, o quinto grupo de bombeiros militares aqui de Três Lagoas atendeu nove ocorrências, nove ocorrências. Vamos aqui para isso aqui, pode ser, por favor? Então vamos lá. Gente, vocês têm noção dessas nove ocorrências, pelo menos sete eram de incêndio. E a gente tem falado aqui o tempo todo, né, do risco das queimadas. Daia Oliveira já vem chegando ao vivo aqui comigo para falar dessa situação, né, Daia? Oi, Rude. Bom, é isso mesmo. É um absurdo, né, a gente vê que nesse período de seca, período de longa estiagem, a guarnição do bombeiros aqui de Três Lagoas, né, e também todo o estado de Mato Grosso do Sul tem atendido muitas ocorrências constantes de incêndios, né, e ontem aqui em Três Lagoas, das nove, como você disse, sete foram ocorrências para combate a incêndios. Duas guarnições estavam operando na quarta-feira, né, duas ocorrências aconteceram lá em Brasilândia e as outras aqui em Três Lagoas. Rude, o que chama a atenção é que foi num período curto, em menos de duas horas. Ontem, por volta da 11h20, o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas combateu um incêndio ali na BR-262, próximo à horta de um mercado aqui na cidade de Três Lagoas. Não deu nem 20 minutos, receberam outra ligação de uma ocorrência de incêndio, desta vez ali na rua João Silva, esquina com a rua Manuel Ferreira da Rocha, né. Então, Rude, o que chama mais a atenção? Então, 11h20, depois 11h40, quando foi 11h45, mais uma chamada para os bombeiros combaterem um outro incêndio aqui na cidade de Três Lagoas, desta vez na MS 320, ali próximo à chácara Peniel. Em nota, uma nota enviada à imprensa traslagoense, o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros deixou bem claro que eles não saem de uma ocorrência sem combater totalmente o incêndio. Então, eles destinam militares aqui para fazer esse combate em ócuo da outra ocorrência somente quando combatido a ocorrência anterior. Então, foi um dia muito intenso em relação aos incêndios, né. A população tem que tomar muito cuidado. Como o mato está muito seco, qualquer bituca de cigarro, né, que não esteja devidamente apagado, primeiro que nem é lugar de jogar na rua. Então, pode aí, né, dar um foco muito alto, né, e levar pessoas à morte também, né, porque pega aí incêndio numa reserva, e se tiver casas ao redor, a gente sabe que o fogo se alastra rapidamente. Rude, ali em Brasilândia, o Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagos tem combatido rescaldo de incêndio ali na reserva Cisalpina. Inclusive, deram o nome à Operação Cisalpina de Combate Intenso a Incêndios. E nós temos, inclusive, um escadecimento, né, uma declaração do comandante aqui do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, o comandante Assis, que fala um pouquinho melhor a respeito disso. Vamos acompanhar agora juntos. Olá a todos, sou o Tenente Coronel Assis, comandante da Operação Cisalpina em Brasilândia, Mato Grosso do Sul. Na data de hoje, 25 de agosto, entramos na fase de monitoramento, rescaldo em toda a área. Observem aqui a minha esquerda, a minha direita, as minhas costas. Essa área é uma área de turfa. Matéria orgânica, concentrada. Aqui fizemos combate, porém há fumaça. Observem como que é esse material. Ele fica queimando constantemente. Observem que há vegetação preservada, em virtude do nosso combate. Bom, Rudi, nós acompanhamos então a declaração do comandante Assis, aqui do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros. A situação é crítica, né? E nós sabemos dessa frente de trabalho intensa para combater esses constantes incêndios. E mais uma vez, a população treslagoense deve ter muito cuidado para não dar vazão a nenhum foco novo aqui na cidade, porque é muito perigoso, né? Já estamos cinco meses sem chuva. Volto com você aí no estúdio. Dai, obrigado, viu? Não tem jeito, né? A gente está o tempo todo aqui alertando a população. Quando eu falo população, não é só quem mora na cidade, principalmente também quem mora na área rural, né?